Eu fico até arrepiada que ele é uma pessoa tão querida, né? Não conheço uma pessoa que ele suja, qualquer pessoa que falou nossa, morreu Paulo Goulart como se fosse mais um. Todo mundo ficou sentido. Um beijo para o Nizete Bruno, para a família toda, porque ele foi uma pessoa muito especial mesmo. Agora você vai ver o último desejo de Paulo Goulart. Ele deu uma entrevista emocionante ao TV Fama no ano passado. Paulo Goulart e Nizete Bruno vieram prestigiar a estreia de Paulinho Goulart Filho no teatro. E nós conversamos com o casal. Em janeiro de 2012, aos 79 anos, o ator Paulo Goulart, ao fazer exames de rotina, foi diagnosticado com um câncer no mediano, canal na região entre os pulmões, e hoje, um ano e meio depois, já está recuperado. O senhor está muito bem de saúde e recuperado, né? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus 100%, né? Que coisa boa, né? Que bom, que bom. O ator disse que pretende lançar um livro após ter se recuperado do câncer no mediastino. Tudo que você escreve fica, não é? É verdade. Mas ainda não tem um caminho certo, porque eu queria encontrar uma forma positiva de colocar essas coisas. Mas a história toda já é positiva, né? Porque a gente teve, graças a Deus, um final feliz, como outros casos que a gente vê de tantos outros artistas. Por exemplo, recentemente, Jane Kine, uma história de superação incrível também, né? Não há dúvida, não há dúvida. Hoje em dia, a medicina está muito avançada, né? E as pessoas que têm vontade de reagir, de continuar um trabalho de vida, né? Isso ajuda. O último, um ano e meio, foi, na verdade, um ano de superação extrema, né? Foi, foi, sim. Mas a vida é um eterno aprendizado, não é? Então, a gente tem as várias fases, as várias etapas. E cada um de nós, guardando a sua individualidade, tem que passar por determinadas coisas. A família é um fator fundamental, né? Na recuperação, no tratamento, em tudo, né? Claro, claro. A família é toda uma estrutura fundamental na vida. É, assim, família, trabalho, religião. Essas três coisas têm o mesmo peso e o mesmo valor. Hoje, aos 80 anos, o ator afirmou que não pretende se aposentar tão cedo. Não, o trabalho é uma coisa fundamental na vida. Meu Deus do céu, vou voltar a trabalhar, graças a Deus. Também escrevendo, não é? É um trabalho também. Em televisão, pensem em voltar logo mais? Não sei se será logo mais, né? Porque as novelas hoje, elas estão cada vez mais num processo industrial. Então, você tem que estar com uma saúde ótima. Em recente entrevista, a atriz Beatriz Segal, que interpretou a grande vilã Odete Reutemann, criticou o tratamento que a televisão faz aos artistas mais velhos e disse que as novelas não têm mais espaço para os velhos. Não se vê mais o papel da matriarca. O que será que Paulo Goulart e Nissete Bruno acham disso? Maria tanto isso. Se você pudesse imaginar, cada escalação de uma novela é uma história. Você entra esse, sai aquele, não, vai fazer casal com esse. Não, já não é mais agora. Agora vai ser isso, mais isso, mais aquilo. Então, são segmentos onde o autor tem uma parcela importantíssima, o núcleo, outra parcela importantíssima, quem vai ir, quais os diretores e o elenco. Hoje em dia, eu acho que o idoso e o jovem estão se entrosando de uma forma muito agradável. Pelo menos até hoje eu não tenho parado e tenho tido um contato excelente com jovens atores. Estão surgindo talentos ótimos e a gente vai trocando. Nós vamos passando para eles experiências e vamos recebendo novo. Come on in I've got to tell you what a state I'm in I've got to tell you in my loudest tone That I started looking for a warning sign I've got to tell you what a state 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 I've got to tell